Não tem outra coisa que tire mancha, não existe. Aí eu tô com o meu alto astral lá em cima. Olá pessoal, nós estamos atendendo em São Paulo com a dona Odete e ela vai contar um pouquinho da experiência dela pra vocês. A gente é muito vaidosa, então a gente precisa estar menorzinha, né, de aparência. E com esse tratamento aqui não tem outro igual. Desde quando que a senhora conhece o nosso tratamento, dona Odete? Desde 2006. Foi em 2006 que a senhora fez a primeira vez? Foi em 2006, eu fiz a primeira vez. E agora eu voltei novamente porque a gente quer ficar cada vez melhor, né? Não pode deixar. Aparência em cima. A gente tem que estar sempre em alta, né? A senhora sentiu algum desconforto em fazer o tratamento? Não, não, nenhum. É bem tranquilo? É bem tranquilo, já não tô sentindo quase mais nada. A senhora recomenda o tratamento? Eu recomendo, recomendo, não tem outra coisa que tire mancha. Não existe, né? Então, eu recomendo, sim, quem quiser se sentir cada vez melhor, é só fazer esse tratamento aqui que é 100%. Aí eu tô com o meu alto astral lá em cima. Isso aí, pessoal. O depoimento da dona Odete é muito importante pra nós. Venha você também fazer parte do nosso tipo. O depoimento da dona Odete é muito importante pra nós. Legenda Adriana Zanotto